Fala pessoal do canal do YouTube, hoje eu tô trazendo pra vocês essa belíssima mesa aí de 1,60m, tá? E eu vou tá mostrando tudinho no detalhe pra vocês, a gente montou, a produção montou essa mesa aqui, ó, posto pra que vocês possam observar tudo no detalhe, tá? Vou começar aqui pela base dela, essa base bem interessante, tá? Muito bacana, certo? E aqui, ó, olha esse tampo aqui, esse tampo arredondinho aqui, ó, que evita bastante acidente. O tampo é de vidro, tá? Essa cor aqui é off-white, tá? A cadeira tem, nesse encosto, esses desenhos bem bacanas, bonitos, que dão um top design sofisticado nessa peça. Esse detalhe de madeira aqui na parte superior. E aqui no seu assento, super confortável, conforme vocês podem ver no vídeo aqui, ó, e os seus pés também são em madeira maciça. Essa aqui é a famosa mesa Isis. Se você curtiu, gostou dessa mesa, eu peço pra que vocês entrem em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. Tamo junto e até o próximo vídeo.